O meu nome é Vitor Paro, sou educador, professor na Universidade de São Paulo e gostaria de dizer a respeito da importância da manutenção da comunicação pública. Ela é importante porque a comunicação pública é a voz do público, a voz do cidadão, não a voz do governo ou a voz do mercado. Por isso, é preciso reforçar o compromisso com a verdade e com a cultura. O interesse tem que ser o interesse do público, o interesse público, não o interesse privado. Todo o apoio à EBC e todo o apoio à TV Brasil.